Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Garlanda pra acreditar, mas o Jean-Pierre eu desisti. O Grêmio precisa de uma consistência maior, uma regularidade maior do meio campo e o Grêmio não tá tendo isso no momento. Curizada, 8h22, já que a gente tá falando do vídeo... Até tem um recado que eu achei bem interessante ali do... Passarinho, só vou te interrompendo, vou te interrompendo. Vai lá, vai lá rapidinho. Porque assim, temos ali 1.195 pessoas, precisamos de 1.000 likes. Então assim, tem 500 pessoas que não apertaram o likezinho ali. Por quê? Chegando a 1.000 likes, eu vou contar qual é o meu segredo, o meu vício que eu tenho. E o vício que eu tenho é o mesmo vício de um jogador da Série A que está em atividade... Série A, mentira. Tá no futebol, na Série B. Ele tá na Série B. Ah! Tá na Série B. Ah, então já embolou a minha cabeça. Série B, não. Ele tá na Série B. É, embolou. Já passou pela Série A. Porque o teu enigma eu já... Já jogou em Porto Alegre. Ah, bom, então agora embolou. Porque eu achava que eu já tinha matado o vício e o jogador. Não matou, não matou. Mas não é o que eu tô pensando. Eu também, eu também. Eu também pensei que a gente tinha matado mais essa informação da Série B. Temos ali um superchat do Marcelo Gol do Schmidt. Vai lá, Fenômeno. Vamos lá, vai. Joel Zito é eu. Ele disse que eu represento também o time. Ficando bom no papel. Se acertar no campo, vamos longe. Grande abraço a todos. Rada. Só irritando o Joel. É, o Rada. Mas o Rada a gente faz uma dupla, né, cara? Mas o Joel, eu quero saber da tua opinião do Ferreira. Ele vai voltar, e aí? Ah, entendi. É por isso que ele... Um beijo aí e o gol do Schmidt. Tamo junto. Eu quero saber quando o Ferreira vai fazer gol, se fizer gol, né? Se o Joel vai estar esperando. Eu vou resumir. Eu vou resumir. Eu vou resumir o meu sentimento como futebol. Tu quer me provocar? Vamos provocar então, Leonardo Radarini. Agora eu vou falar. Vai falar. Agora eu vou falar. Calma, calma. Ferreira fazendo dois gols é que nem a mulher que traz e volta. Faz amor e tá tudo certo. A gente conversa e tá tudo certo. Dois gols importantes. Te vejo por pouco, hein? Não vem fazer gol no Aimoré. Eu quero gol no Flamengo. Eu quero eliminar o Flamengo do Renato. Joelzinho, Joelzinho, eu tenho um amigo que disse o seguinte. Chama uma coletiva, pede desculpa, diz que errou e faz um gol no Maracanã contra o Renato, a torcida... Quase que eu falei, né? Dá a coletiva. Vamos, uma informação aqui de última hora, tá? Já saiu, a CBF acabou de divulgar a data do jogo de ida aí entre Grêmio e Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Vai ser no dia 25 de agosto, quarta-feira, nove e meia da noite, na Arena. Ou seja, sem ser a semana que vem, a outra. E o Flamengo com alguns casos de Covid aí. Tomara que eles fiquem mais tempo, nada contra, mas que ele fica em recuperação. Não tava sabendo disso. Ah, as caetas, podia, enfim, não vir jogar. Cara, desculpa, esse jogo vai ser provavelmente o jogo da TV, né? Da TV Globo. É, quarta-feira, nove e meia, horário nobre. Que hora? Não tem Flamengo, né? Nove e meia. Achei que a Fábio ia falar alguma coisa. Ah, tem vezes que eu prefiro me calar. Ah, eu sei, a gata acusou o gol porque a gente vai longe. Mas em compensação a gente chega um pouquinho mais tarde. Esse jogo aí, se eu pudesse, nesse Grêmio e Flamengo, se o cara pudesse ser abduzido, tipo ficar naquelas cabines, aquelas... Tu prefere um milhão ou um milho sim, num negócio que não ouvisse nada, entendeu? E aí saísse assim... Mas, Joel, vou te dizer que a gente entra... Mas o problema é a sirene ali na frente, ligando aí. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Cara, eu vou te dizer que é um jogo que a gente vai entrar de sangue doce, velho. Sim, é uma nossa obrigação. Não é a Copa do Brasil, né? Claro. Então... Deixa eu te contar uma história, Joelzinho. Deixa eu te contar uma história. Era a final da Copa do Brasil de 19 e eles estavam na final. Teve o primeiro jogo deles contra o Atlético Paranaense. Sim. E eu falei assim, ah, eu não vou secar. Eu não vou secar, mas eu não quero ouvir nada do que tá acontecendo. Quero descobrir depois quanto é que foi o jogo. E minha rua ali é cheia de casas, né? E o seguinte, gritaria. Quando o Grêmio ganha, gritaria. Quando o Iter, né? Quando eles ganham também é gritaria. Então é uma rua que dá gritaria em dia de jogo. Eu, como é que eu vou ficar escondido? Não tem. O que que eu fiz? Peguei um fone, tipo esse aqui. Mas peguei um show do Metallica de três horas e botei lá no alto. Fechei meu quarto, fechei minha janela, fiquei no escuro e fiquei três horas ouvindo Metallica, vendo um show do Metallica. Mas aí é tortura, né? Um abraço aos fãs do Metallica que eu gosto. Ah, não, não. Não, Metallica é maravilhoso. Fiquei três horas ouvindo Metallica. Três horas ouvindo Metallica? Eu acho que até chegou o momento que eu falei assim, bah, tô ficando surdo. Tô ficando louco. Mas aí terminou o show do Metallica. Bah, terminou o show do Metallica, tirei o fone, vou abrir GE pra ver quanto é que foi o jogo. Aí eu abri um a zero com o Atlético Paraná e falei, uff. Aí tu ouviu aquela frase assim, caça a gente resolve. Uh, deu certo. Deu certo aí, né? Eu fiz isso, ouvi um Metallica. Então eu tenho essa mania de alguns jogos, principalmente, né? Quando eu jogo o jogo deles e eu vou secar. Alguns jogos eu fico tão nervoso que eu não consigo secar. Eu prefiro ficar off. Esse jogo, Grêmio e Flamengo, eu queria ficar off, porque vai ser um jogo difícil. É, vai. E ontem a gente viu o Flamengo contra a Olímpia, né? Patrão, né? Passou o caso. Pode falar, mas o time do Olímpia se juntar a nós aqui, a gente ganha deles. E por quê? Ah, concordo. E, Joelzinho, o que aconteceu no domingo, um salto alto aqui, ó. Do tamanho, um metro, o salto alto que o Flamengo entrou no Maracanã. Por isso que aconteceu. Claro. Aquela apocalipse no Maracanã no último domingo. Salto alto. E é isso. É isso aí. Um abraço ao Guilherme, que quer me tirar da sala. Me deixa aqui, Guilherme. Deixa o Joelzinho aqui. Vem uma vez por semana só. Uma vez, não é? Deixa eu perguntar pra Fábio também. Fábio, se o Ferreira chama uma coletiva. Ah, cara. Sabe o que eu quero que o Ferreira faça? Pede. Não, vamos lá. O Rada quer provocar, né? Não, ele quer. Ele quer provocar. Se o Ferreira chama uma coletiva. Pede desculpa. Errei, errei. Tô comprometido com a camisa do Grêmio. Amo essa torcida. Aí vai lá no Maracanã, 1x0 pro Grêmio, gol do Ferreira. Pede. Tu aceita desculpas do Ferreira? Cara, ele vai ter que fazer, pra eu desculpar o mau caratismo da situação, o Ferreira vai ter que fazer uns três gols, tá? Pro jogo e ainda cortar a grama do CT. Tô, cara. Porque o cara exige 10 mil condições. Pra renovar, ele exige 10 mil condições. Até na época a gente conversava bastante com o dirigente e eles falaram que era uma loucura. Tipo assim, era loucura, né? E era extremamente difícil. O Grêmio estava tentando aceitar tudo, colocar, né? Tudo também de uma forma que fosse beneficar o clube, né? Porque o que eles queriam era palhaçar da frente ao Grêmio. E aí, do nada, vem então, né? A carta do Atlanta dizendo que vai pagar a multa e bye bye, Ferreira tá indo embora, vocês que se tânem. Basicamente isso. É. Aí a gente até tem relatos que o Ferreira sai rindo da situação, ah, vou ganhar muita grana na MLS. Aí o Atlanta desiste porque contratou um jogador melhor, sim. O Zaraújo é melhor que o Ferreira. E agora o Ferreira tem que ficar no clube. O mínimo que eu espero da direção, eu imagino que eles tomarem eu, que estejam com o pensamento, com o mesmo pensamento que eu, é fazer um contrato da forma que eles queriam antes, só que é o contrário. Agora o Ferreira vai ter que aceitar tudo que o Grêmio põe. Aceitar absolutamente tudo, entendeu? Mas eu, como Felipão, se eu fosse Felipão, eu não confiaria no Ferreira pra colocar ele em campo como um jogador decisivo. Porque ele termina o gauchão sendo o nosso jogador decisivo. Ele termina o gauchão como se ele fosse uma solução pra gente no ataque. E daí no Brasileirão ele começa e começa em mal e cada vez pior, dá pra ver que ele não tava focado. É verdade. Então hoje, depois de toda essa novela, renovação no ano passado, renovação agora, Grêmio na Justiça, sendo bem sincera, eu não consigo esperar nada do Ferreira no clube e nem quero. Tanto é que eu torço todo dia pra receber a informação de que o Grêmio tá contratando um ponto à esquerda. É. Oito horas da noite, mais trinta minutos. Nosso Papo Pachola é na parceria de Banjo e Sul. No Banjo e Sul você tem até 120 dias pra começar a pagar o seu crédito consignado. Aproveite. KTO.com. Então te registra lá pra dar uma brincada e fazer os teus palpites. Quer saber mais? Chama no Insta, arroba KTO, underline Brasil e coloca o... Salve, salve, mais fanática. Pacholada, é o seguinte, ajuda a fortalecer o trampo aqui da Rádio Pachola. Curte o vídeo e também te inscreve no nosso canal. Tamo junto, aqui é o Passarim. Valeu. Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Tchau. Tchau.